Alô galera gonzaguinha, meu nome é Bruno Teixeira de São Bento Nuno, fui pesquisador da vida do Abruz Gonzaga, o Rei de Baião. Desde já queria agradecer aos inscritos do canal, se você não for inscrito, se inscreva e deixe seu like, assim você nos ajuda a divulgar a cultura gonzaguinha nesse vídeo. Entrevista a repórter Leda Náclen, o Luiz Gonzaga fala do LP, a festa e sobre vários assuntos da sua carreira. Desde já agradeço a todos, fiquem com Deus, até a próxima e vamos lá, confira o vídeo. Abraão! O Rei de Baião, primeiro e único, está fazendo 40 anos de carreira e para comemorar está lançando um disco que não poderia ter um título mais próprio. O disco se chama A Festa. Esta semana eu conversei com o Luiz Gonzaga. Vejam só. Como é que se vê esses 40 anos de trabalho? Parece que foi ontem, minha filha, que eu comecei. Olha, dia 14 de março de 41, eu bati na porta de uma, que chamam hoje, multinacional. Internacional, sem saber ler, sem conhecer nada, com as sanfoninhas fortes, e me apresentei, me aceitaram, estou lá até hoje, estou me referindo a RCA. Para comemorar esses anos todos de trabalho, o Gonzaga está lançando um novo disco, que se chama A Festa. E tem mesmo um clima festivo, porque ele canta com vários convidados, como Emelinha Borba, Dominguinhos, Milton Nascimento e Gonzaguinha. Você não compra nunca, guarda o seu dinheiro, mas é que ela é cobiçada, é toda difícil, então. Essa véia é minha vida e eu não troco, não. Essa véia é minha vida e eu não troco, não. Essa véia é minha vida e eu não troco, não. Essa égua e eu não vendo, não troco, nem dou. Gonzaga, me explica uma coisa. Você está com um medalhão muito bonito, com coroa e tudo, é por causa do Rei do Bahia, o primeiro e único, não? Eu tenho 48 anos de música, fiz uma plástica e outro Rick e Fifi. Estou sentindo já o efeito da saúde renovada. Então, aí eu estou capristando, não estou investindo em mim, porque deve estar na minha presença ou não, mas acho que eu mereço. De 1941 até hoje, Gonzaga já gravou 192 discos. Aos 68 anos de idade, ele tem uma explicação bem-humorada para a boa forma física e para a disposição que ainda tem de viajar por este Brasil afora o ano inteiro. O que a tua mãe falava mesmo para você? Conta para a gente. Uma das coisas mais interessantes que ela dizia, Luim, minha filha, eu tive nove filhos, mas Luim, aquele nasceu de tempo e mamou de jeito. Gonzaga, além de Rei do Bahia, o primeiro e único, você virou fazendeiro também. Conta aí para a gente um pouco da tua vida fora da música. Eu crio bode, crio carneiro, eu tenho um frigorifo parado esperando e uma matança para matar bode, carneiro e boi. Eu espero fabricar carnes, essas carnes famosas do Nordeste, queijos também e manteiga de garrafa. Eu tenho um hotelzinho lá. E enquanto não vai de vez para Enxu, Gonzaga faz planos para viajar com Gonzaguinha cantando por aí. É a vida de viajante. E a alegria no coração... É a vida de viajante.